E aí, minha rapazinha, tudo bem com vocês? Aqui é quem fala o professor Tiago Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao canal Matemática e vamos a mais uma resolução de questão da Yang. Fala assim, ó, em relação à solução do sistema linear, x mais 2y mais 3z é igual a 3, 2x mais 4y mais 6z é igual a 7, 3x mais 6y mais 9z é igual a 9, é correto afirmar quê? Então vamos lá, vamos olhar para as equações que modulam esse sistema, tudo bem? Então olha só, se eu pegar essa primeira equação aqui e multiplicar todo mundo aqui por 3, olha o que vai acontecer, rapaziada, x vezes 3 vai dar quanto? 3x. Quando eu tenho 3 vezes 2y, isso vai ser 6y. E quando eu tenho 3 que multiplica 3z, isso vai ser 9z. E quando eu tenho 3 que multiplica 3, isso vai dar 9. Se você for reparar, a primeira e a terceira equações aí do nosso sistema são o quê? Elas são linearmente dependentes, ou seja, eu consigo criar uma a partir da outra. Se eu pego a primeira linha e multiplico por 3, eu crio a terceira. Se eu pego a terceira e divido por 3, eu crio a primeira. Então elas são linearmente dependentes. Isso é uma característica de quando você faz a interpretação da resolução do sistema na forma geométrica, e você tem 3 variáveis ali nesse sistema, um sistema com 3 linhas, você está relacionando planos para essa solução. Isso tem uma característica de quando as equações são linearmente dependentes, nossos planos são coincidentes, ou seja, eles vão representar a mesma coisa. Tudo bem? E quando você tem a sua segunda linha aqui, repara uma coisa. Se você pegar x e multiplicar por 2, você obtém 2x. Se você pegar 2y e multiplicar por 2, você obtém 4y. Se você pegar 3z e multiplicar por 2, você obtém 6z. Mas quando você multiplica 3 por 2, você não obtém 7, você obtém 6, não é verdade? Então significa uma coisa, se na parte da equação é tudo bonitinho ali, quando você multiplica por 2 e tudo mais, uma gera outra, porém a igualdade entre elas não é verificada, significa que esses planos que estão sendo categorizados, eles são planos paralelos. Por quê? Os seus planos têm o mesmo formato, mas eles não são coincidentes. O que está acontecendo? Tem um plano diferente do outro. Mas como eles têm o mesmo formato, você tem uma condição de paralelismo entre esses planos. Então vamos agora aqui, na leitura das alternativas, vamos perceber qual delas vai indicar a resposta correta. Então olha só, impossível, pois as equações representam 3 planos paralelos. Isso é falso, né? O segundo vai ser paralelo ao primeiro. O primeiro e o terceiro são coincidentes, então o segundo também é paralelo ao terceiro. Tudo bem? Indeterminado, pois duas suas equações representam planos coincidentes, tá? Então indeterminado é diferente de impossível. Impossível não tem solução, indeterminado você só não determina valor, tá? E aí como você pode perceber, se você vai ali para a primeira e para a segunda equações, você tem um sistema que é impossível. Por quê? Os mesmos valores de x, y e z que você usa na primeira, você deveria também usar na segunda equação e deveriam dar o mesmo valor. Então nesse caso, não é que ela vai ser indeterminada, é que ela vai ser impossível. E aí agora a gente cai aqui na letra C, ó. Impossível. Pois duas suas equações representam planos coincidentes e a outra equação representa um plano paralelo a eles. A gente sabe que essa aqui vai ser a resposta correta, né? Então o gaba dessa questão aqui vai ser a letra C. Vamos ler as outras, ó. Indeterminada, pois suas equações representam planos concorrentes, 2 a 2, tá? Isso aí eles vão ser concorrentes, ou seja, eles vão ter pontos lá de concorrência, né? A gente sabe que o encontro de dois planos, né? Quando tem essa concorrência entre eles, forma uma reta ali entre os caras. E ela é impossível, pois suas equações representam planos concorrentes, 2 a 2. Não, a gente acabou de ver que existem dois que são coincidentes e um deles que vai acabar sendo paralelo a cada um dos outros, certo? Já, afinal de contas, como eles são coincidentes, a gente pode até dizer que eles são iguais ali entre eles. Belezinha, rapazes? Então, se você curtiu esse vídeo, então, ó, deixa o like aí, tá? Isso fortalece bastante o trabalho do canal Matemática. Inscreva-se, se é transcrito, ativa o sininho das notificações para sempre ser avisado quando a página tiver um novo conteúdo, beleza? Então, tamo juntas, até uma próxima aí. Tchau, tchau.